Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais atualizações sobre o rumor de namoro entre Tay e Jamie. Semana passada, a K-poplandia foi chacoalhada com o rumor de namoro de ninguém menos do que dois integrantes de Bankpink, BTS e Blackpink, os dois maiores grupos de K-pop da atualidade. Fizemos um vídeo contando toda a repercussão desse caso lá na Coreia, explicando de onde esse rumor surgiu, como ele surgiu, o que aconteceu. E assim, novos desdobramentos aconteceram. Apesar da gente não ter tido desdobramentos oficiais, o que são oficiais? A YG não falou nada, a Jenny não falou mais nada, o Tay não falou nada, a Big Hit não falou nada. Então, tecnicamente, as pessoas envolvidas não estão se pronunciando mais a não ser do que a YG falou. Que eles não iriam comentar sobre o caso, se houvesse novos desdobramentos eles avisariam, mas que eles não poderiam confirmar nem nada porque é a vida pessoal de ser um artista. Apesar de não ter tido mais nada, a mídia coreana não para de falar disso. A internet não para de falar disso. É um assunto polêmico. Escândalos de namoro são escândalos na Coreia. Então, acontecem coisas novas, pessoas vieram à frente isso aí. Em contas, obviamente, anônimas para contar, versão de casos, de coisas que eles viram sobre o Tay e a Jenny, tem especulações. A mídia coreana não para de cobrir isso. Não é porque a galera não está falando tanto disso mais no Instagram, no Twitter, que lá na Coreia a galera está calada sobre isso. Porque é, literalmente, duas das maiores celebridades do país. Então, a gente se sentiu na obrigação, já que tinha tanta gente pedindo no último vídeo, em menos de uma semana, deu quase 100 mil views. Muita gente pediu para a gente fazer as atualizações do caso. São dois grupos que a gente cobre bastante aqui no canal, então a gente se sentiu na obrigação. Dito isso, a gente tem alguns avisinhos. Sim, é muito importante vir avisar aqui, porque a gente não vai aceitar, nos comentários desse vídeo, hate nem para mim, nem para a Natália, nem para o Tay e nem para a Jenny. Há ninguém envolvido aqui. A gente está apenas servindo como porta-voz, a gente vai comunicar para vocês as atualizações que estão acontecendo lá na Coreia. Não tem nada a ver com a gente, a gente não está inventando nada daqui. A gente está comentando e trazendo para vocês coisas que estão sendo discutidas lá. Já são informações que estão no ar, a gente está pegando aqui, traduzindo para vocês de artigos internacionais e só dando aí um parecer para vocês entenderem que pé está esse negócio, entendeu? Não é a nossa opinião, é o que eles estão falando. Não mate o mensageiro. É um ditado antigo, sabe? Porque na era antiga, o mensageiro ia de um reino para outro que estava em guerra, falava o que o rei tinha comunicado e as pessoas iam lá e matavam o mensageiro. O mensageiro não tem nada com a guerra, entendeu? Eu não tenho nada com isso, elas adoram muito menos, eu não soltei nem Jenny, eu não plantei foto fake ou foto verdadeira nenhuma, é só para vocês entenderem. E assim, eu sei que vai ter gente também nos comentários aqui que fala nossa, coitada, a minha toda vez tem que gastar uma grão zero, vai falar isso, mas... Mas tem. Se você tinha que andar 5 segundos na nossa pele, vocês iam entender o porquê de toda essa intro longa. Mas já que você caiu nesse vídeo, se inscreve no canal, dá like, comenta para esse vídeo chegar mais pessoas que querem se atualizar do caso. Vai seguir a gente nas redes sociais, que é muito importante. E agora a gente tem uma coisinha nova no canal também. O YouTube deu agora para a gente uma opção de ter o Super Thanks, que é o Super Obrigado, que é um valorzinho qualquer que você puder doar para ajudar um pouquinho mais os seus criadores, ajudem os seus criadores, a gente apoia, se vocês puderem. Em cada vídeo aqui embaixo tem um botãozinho de valeu, é só clicar ali, quem puder doar a gente vai ficar muito feliz. E tu falou, vai seguir a gente nas redes sociais hoje, é aniversário da Isadora, e siga um presentão para ela, tanto os Super Thanks como o seu follow nas redes sociais, Instagram no canal e os nossos Instagrams pessoais. Dito isso, bora para o vídeo. Só dando uma recapitulada rápida no que aconteceu, no dia 22 de maio foi publicado, né, foi mandado também para as imprensas sul-coreanas uma suposta foto do Tay e da Jenny juntos em Jejun, dentro de um carro. Isso já foi o suficiente para o mundo inteiro entrar em combustão, né. E todo mundo começou a discutir se a foto era verdadeira, se a foto era a montagem, se não era, se eles estavam namorando, se não estava. Foi a maior confusão e até hoje o mundo se encontra nessa confusão, porque nada foi confirmado ou negado nem pelas empresas. A única empresa que se pronunciou foi a YG, dizendo que não tinha nada para comentar sobre isso. Lavando as mãos. Aí a galera começou a falar assim que era montagem e tal, como a pessoa que foi, a primeira pessoa que postou isso, que foi o Instagram Fashion Daily News, que é um Instagram meio que de fofoca proeminente ali na Coreia, como eles não tinham como confirmar a veracidade da foto, porque esses tipos anônimos a gente vê o tempo todo, não gosta do dia, eu vi fulaninho ficando não sei com quem na vitrine, e manda uma foto meio borrada. Como não tem como você, porque não é uma pessoa que literalmente trabalha na equipe do Instagram, pra confirmar, gente, é uma foto, eu tava lá. Eles ficaram, gente, então, muita gente tá dizendo que é montagem, vamos deletar essa foto. Então, com isso, antes mesmo das empresas se pronunciarem e tudo mais, a galera já tomou como, ah, a foto é fake e tal. Eles nunca confirmaram que era montagem. Que era montagem, ah, a gente foi confirmado que é montagem. O que eles falaram é que muita gente confirmou que seria falso, mas eles não falaram, é falso. A gente realmente percebeu que a foto é falsa. Da mesma forma que eles também não podem provar que é uma foto verdadeira. Vocês entendem? Só porque teve uma confusão aí, que tem muita gente falando óbvio que esse caso é falso, porque o próprio Instagram que fez o primeiro expose te falou que a foto era falsa. Não foi isso que aconteceu. Eles falaram que eles não poderiam provar a veracidade da foto, já que era um tipe anônimo. Da mesma forma que eles também não sabiam se era, de fato, uma montagem. Então, por isso, eles resolveram tirar. Entendeu? Eles nunca chegaram a dizer que, de fato, a foto era uma montagem. Só pra vocês entenderem. Porque, senão, a indústria sul-coreana nem estaria cogitando levantar esses rumores e dar mais força pra isso. É, se o próprio Instagram tivesse falado que é montagem, é montagem, então pronto. E uma das pessoas que chegou a falar bastante sobre isso foi o youtuber Id No. Ele é um repórter de entretenimento na indústria sul-coreana, então ele já tem experiência, né, de lidar com rumores de namoro. E ele veio falar um pouco sobre isso e ele ainda deu um adendo a toda essa situação. No vídeo, ele fala que a Jenny postou, no dia 17 de abril, uma foto em frente a uma estátua nos Estados Unidos. E ele começou a reparar e ele viu que o Tae postou uma foto no mesmo lugar, só que em novembro do ano passado. Só que aí vocês perguntam, ah, gente, mas tem muito tempo de diferença entre uma foto e outra. O problema todo é que esse lugar não é um lugar turístico. Não é um lugar que a galera costuma ir muito para tirar fotos, né. Segundo esse youtuber, esse lugar é apenas uma estátua em frente a uma loja de roupas, não é algo turístico. Então, pros dois terem tirado foto no mesmo lugar, talvez um ali tenha dado uma dica pro outro, né, o Tae tenha falado pra Jenny lá e ela também tirou uma foto. Essa é a ideia que o youtuber deu, né, nesse caso. E ele também, como a gente já disse, é um repórter do entretenimento, tem experiência nisso e ele chegou a dizer que a OID e a Rabi não negarem isso com firmeza logo que aconteceu, já coloca mais lenha ainda na fogueira e faz todo mundo acreditar que talvez seja verdade sim. Gente, presta atenção, a gente não está aqui falando que isso é verdade. É só pra vocês entenderem. Esse vídeo vai acabar tendo um pouco da nossa opinião também. Igual a gente se reterou no primeiro, não dá pra gente saber de nada. Pensa como se a gente estivesse julgando esse caso aqui em júri. Vocês acham que eles namoram ou não? Veredito. O negócio todo é o seguinte, eles não negarem de prontidão um rumor dessa magnitude porque não envolvem só os dois, envolvem também uma terceira pessoa que era o de Dragon, já que ele e a Jenny eram linkados como, né, supostos namorados pelo último ano. É muito complicado, porque se trata literalmente de três top estrelas que não existem um coreano que não conheça. Ou pelo menos não conheça os grupos que eles fazem parte. São literalmente os três maiores grupos de K-pop da história. São pessoas muito famosas. E em época de comeback, as meninas estão em plena promoção ali com as coisas da Rolling Stone, preparando um novo álbum. Os meninos aí se falam por literalmente batendo a porta. É muito interessante, gozado. E vai de contramão a tudo que a indústria mostra pra nós. É toda forma de comportamento das empresas mediante um rumor desse tipo, que poderia ser muito bem um rumor descabido, acontecendo numa época de promoção de ambos os grupos. É muito delicado. O fato deles estarem em silêncio e não terem se prontificado a dar uma resposta muito séria, certa, coesa, pra algo confirmar ou aniquilar esses rumores é muito diferente de tudo que a gente já viu. Então, todo mundo que trabalha na indústria, em uníssono, acha que tem algo acontecendo com esses dois, de fato, entendeu? É muito gozado. Então, a gente quer saber a opinião de vocês. Alguns de vocês são estãs de K-pop mais antigos? Já viram algum caso parecido que, na verdade, não se deu em nada? Comenta aqui pra gente. A gente tá aberto a opiniões. A gente também não é coreano. Às vezes, a gente não sabe de todos os rumores de namoro ever da história da Coreia. Às vezes, já tiveram empresas que tiveram esse tipo de comportamento. Mas, por se tratar da YG, da Big Hit, né? No caso, a Hybe. Tá muito estranho. Tá muito gozado. Por isso que tem muita gente apostando nesse relacionamento, sim. Apesar de todo mundo estar duvidando por causa da foto e é isso. Mas, talvez, o que tenha colocado mais lenha na fogueira foi um depoimento anônimo de um funcionário da companhia aérea T-Way dizendo que o Tem e a Jenny teriam viajado juntos no mesmo voo para Jeju. E uma coisa interessante é que, tipo anônimo, né? Essas coisas de, ah, eu vi, acontecem sempre. Insiders do tempo todo. Do tempo todo. O problema é que o Blind, que é o aplicativo que ele usou pra fazer esse tipo anônimo, é um aplicativo de trabalho mesmo na Coreia. E pra você entrar nele e poder fazer suas publicações, você tem que comprovar suas credenciais. Então, essa pessoa realmente trabalha na companhia aérea T-Way. Então, pensa nesse aplicativo como você pensaria num LinkedIn, num Slack. É um aplicativo corporativo. A troco de quê que uma pessoa iria entrar num aplicativo corporativo apenas pra colocar lenha na fogueira de Blackpink e BTS? Ninguém se importa. Tipo uma pessoa adulta que tá trabalhando, sabe? Exatamente. Você tem que comprovar suas credenciais. Tipo, eu não posso fazer um perfil no Blind. Entendeu? Eu não trabalho em nenhuma empresa sul-coreana. Pode ser mentira? Claro! As pessoas vão a níveis extremos pra plantarem notícias falsas. Nós estamos falando que é mais complicado tudo isso. Compreende? O funcionário também compartilhou que os dois estavam em um voo saindo do aeroporto de Gimpo. Outro usuário explicou que todos os funcionários da T-Way sabiam sobre o Via Jenny Viajando Juntos. O funcionário também compartilhou que o voo dos dois foi em 21 de maio e o número é TW717, que partiu do aeroporto de Gimpo às 13h05 e pousou no aeroporto internacional de Jeju no mesmo dia às 14h15. Portanto, essa alegação cabe na linha do tempo ali, já que os dois foram suportamente vistos juntos no dia 22 de maio. Agora, outra coisa também que deixou a galera polvorosa foi o seguinte, os meninos também estão em francas promoções aí, né, gente? Aparecendo bastante, teve um evento maravilhoso deles na Casa Branca. Enfim, eles estão sendo vistos por paparazzi, passeando e transitando por aeroporto. E aí tivemos um babado do brinco, gente. O babado do brinco foi o seguinte, na primeira aparição pública de Tay, ele me aparece com um brinquinho na antipressão, uma argola ali dupla. Um Weir Cuff. Um Weir Cuff, que é basicamente idêntico ao Weir Cuff promovido pela Chanel, cuja garota propaganda é ninguém menos que Miss Jenny Kim, é o mesmo brinco. Então a galera falou, gente, é um item muito específico que a Jenny colocou, né, ali a cara dela pra ser mesmo, né, a pessoa que impulsionaria aquela linha de joias da Chanel. E ele tá com aquilo. Veio pessoas à frente dizendo que era de uma outra marca, que não era a Chanel e que era apenas uma grande coincidência. Não dá pra pegar o brinco do Tay, colocar na mão e ver de que marca que era, se era da Chanel ou dessa outra que a galera alega ser. O interessante disso tudo é que muita gente fala, ah é, ah não é, mas algumas outras pessoas também chegaram a fundo e falam assim, eles sabem como a mídia coreana é, como é que os K-popers são, como é que os fandoms são, eles pegam de sé com cada detalhe. Por ele ter colocado esse brinco e saído a moça, sabendo que a galera pega, às vezes, fio de cabelo, pra falar de rumor, é um tanto quanto diferente. Exatamente. E todo o comportamento do Tay tá sendo muito diferente pros Nevesons, em cima desse rumor. E muitas pessoas que acompanham o Tay também há muito mais tempo, sempre vê ele, né, indo em aeroporto, chegaram à frente pra falar que ele não costuma usar muitas joias e muita coisa, muito brinco. Muitos acessórios. Muitos acessórios no aeroporto. Então pra ele tá usando esse negócio aqui foi muito específico. O que a galera tá pondendo também é o comportamento do Tay mediante essas últimas duas semanas, né. Ele literalmente tá com um rumor de namoro gigantesco. Ele já teve um rumor de namoro há muito tempo atrás, que foi negado imediatamente pela Hybe. Esse é o tipo de comportamento que a Hybe tem. Aí essas coisas já negaram coisas do Jungkook, coisas do Tay, coisas do Namjoon. E dessa vez eles estão em silêncio. O Tay é um cara muito vocal. Ele sempre manda um shade, ele sempre responde. Não é a primeira vez, né. E vai ser a última que ele vai mandar um fecho aí pra uma galera que questiona a vida pessoal dele, as escolhas dele. Ele literalmente é um cara que já se levantou pra processar youtuber. Ele é um cara que realmente é muito atento às coisas que acontecem na internet. Ele é um menino austero. Quando ele tem que fazer alguma aparição pública com o nome dele rolando na boca do povo, ele fica mais na dele. Dessa vez ele está leve, lindo, solto. Na Casa Branca ele estava super de boas. E outra, quieto. Ele não tá falando nada. Ele não falou nada, não adereçou nada a esses rumores. Nem uma indireta básica. Que a gente sabe que ele sempre dá. Então a galera tá estranhando um pouquinho isso. Falando em primeiras aparições públicas depois que isso tudo aconteceu, um dos principais pontos da foto era o cabelo da Jenny. Que a gente viu que nos últimos meses ela tava com o cabelo ruivo. Né, pras fotos da Rolling Stones. E na suposta foto, a moça tava com o cabelo escuro. Não dava muito bem pra saber a cor ali, pois poderia ser um preto, um castanho, mas era um cabelo mais escuro. Não era um cabelo ruivo. Até que o cabelo tivesse molhado. Mas enfim, não era um cabelo ruivo. Não era um cabelo laranja, vivo, né. Exatamente. Então a galera falou assim, não é a Jenny. A Jenny tá ruiva. Só que aí agora, né, recentemente, alguns dias atrás, a Jenny... Literalmente dois dias depois que o rumor saiu. Muito gostoso. É, muito interessante, né. A Jenny apareceu de novo, até postou foto em seu Instagram. E, pasmem, ela não tá mais ruiva. Ela tá com o cabelo castanho. Ou seja, caiu por terra um dos argumentos das pessoas que usavam pra falar que a foto era falsa. A Jenny não estava mais ruiva. E assim, ela não deve estar há um tempinho, né. Porque o processo de descoloração demora um pouco. Também casaria com a suposta viagem a Jeju. Várias coisas aconteceram entre confirmações não oficiais, já que ninguém tá se posicionando, né, nenhuma das empresas, que só tão corroborando pra essa história não morrer. Outra coisa que acontece, a gente literalmente parece que o universo levantou pra deixar essa história viva. É que, tá, muitas pessoas estavam falando. São os dois. Não são os dois. É a vantagem. Uma outra versão da história é que é o sósia do Tay. Tem um menino que ganhou bastante fama na internet. Ele é um modelo de Instagram e tal, lá na Coreia. Que ganhou muita fama por ser muito parecido com o Tay. Ele é muito parecido com ele em aparência e tudo mais. E muita galera levantou a possibilidade de ser ele. De ser esse menino. De ser esse garoto que é o sósia do Tay. Então, muita gente começou a bombardear ele. Fala a sua versão. Fala que era você. Pra limpar a barra do Teté. Porque não era ele. Meu Deus. Ninguém tá posicionando. Alguém tem que falar alguma coisa. Bom, o menino ouviu. A namorada do menino também. E os dois se posicionaram. Ele chegando a falar. Gente, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Não sou eu. Não sou eu. Parem de me mandar mensagens. Minha namorada falou a mesma coisa. Gente, ele estava comigo esse tempo todo. Parem de nos perturbar. Não é eu. Não é ele. Não é ninguém. Ele não tem nenhum relacionamento com a Jenny. Não era ele e a Jenny no carro. Não era ele e eu no carro. Parem de invadir a nossa privacidade. Não somos nós. Gente, pegaram dois anônimos. Que tecnicamente tiveram que se posicionar antes da hype. Bom dia. Bom dia. Uma outra repórter que veio à frente pra falar sobre esse caso. Foi a Juan Yejin. Inclusive, ela, na maioria das vezes, responsável por fazer as matérias do Newsom, do jornal Newsom, na Coreia, sobre o BTS. E ela veio falar um pouco sobre isso e chegou a dizer que a hype não vai se pronunciar. Não se pronunciou e nem irá se pronunciar sobre esse caso. Porque eles não podem negar as testemunhas nem a foto. Então, eles preferem não falar sobre isso. Eles escolheram não falar sobre isso. E ela também chegou a dizer que se fosse mentira, eles também já teriam falado logo de cara. Agora, a gente vai entrar num realm de opinião. Um reino... Opinativo. Opinativo das notícias. Essa é a hora que o cancelamento vem. Será que vem? Será que não vem? É nesse momento. É nesse momento que você tem que ficar atento, haters. Muitas pessoas falando sobre Kim Garan. Que esse caso todo, Tay e Jenny, foi usado pra poder abafar o caso da Garan, que está sendo acusada de bullying. Pra quem não sabe, a Garan é uma membro do grupo Lê Serafim, que acabou de debutar. E antes mesmo de debutar, ela foi implicada em um escândalo gigantesco de bullying. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse caso, tem um vídeo aqui enorme, explicando tudo o que aconteceu. E esse caso está realmente tomando a Coreia. Está passando nos jornais nacionais. Está todo mundo falando sobre. Literalmente, um dos maiores escritórios de advocacia da Coreia está lidando com esse caso. Então, realmente, é uma situação que parou o país. Apesar da gente não estar falando disso lá no Twitter aqui, não quer dizer que lá na Coreia eles não estejam falando. O caso deu uma bafadinha? Claro, porque agora está escorrendo em segredo de justiça. Você é advogada, Isadora. O que significa isso? Significa que o que está acontecendo agora não pode ser espalhado pela mídia. Isso é um segredo da justiça. O processo está correndo em sigilo. Então, é óbvio que a gente não vai saber de mais detalhes enquanto essa parte do processo está correndo. Quando a galera entender que um escândalo de namoro não tem nada a ver com um processo jurídico, está entendendo, não faz sentido ao ID que nada tem a ver com o Hybe deixar a sua maior estrela ser implicada num escândalo e muito menos a Hybe. Sim, por que eles colocariam literalmente o maior grupo deles, um dos maiores idols que eles têm, implicado num escândalo de namoro por causa de uma menina que acabou de debutar. Ela debutou há duas semanas. Gente, não faz sentido. Até porque namoro é um escândalo. Por si só. Por si só. Se vocês assistissem Shooting Stars, o novo drama do Vicky, vocês iriam entender, literalmente, falam sobre tudo isso que está acontecendo aí na carreira dos meninos. Sobre escândalo de namoro, né? Segue a vida de uma publicista e o seu ator entrando num romance e tudo mais. E como que é a vida de um ator na Coreia, de uma personalidade pública. Namoros são negados imediatamente. Quando não tem como negar, está acontecendo isso num plot. Ele está implicado num escândalo de namoro que eles não podem negar. Ele nem está namorando a pessoa, mas há um tipo de relação. As empresas optam pelo silêncio. Por que? Eu não consigo negar isso porque de fato há alguma coisa. A empresa pode negar? Poderia. Mas se eles são pegos lá na frente, descredibiliza todo e qualquer statement que a empresa dá em acerca dos seus outros artistas, para todos sempre. Imagina, fica igual aquela coisa, o momento hit you, eles já estavam juntos antes, foram pegos no pulo. Uma empresa tentou negar e a outra foi confirmar, a outra falou, peraí, a gente vai averiguar. Ficou ridículo. Ficou uma patacoada, ficou um negócio muito feio. Então a Hybe e a Ued não vão se prestar a esse papel, entendeu? Outra coisa, gente, vamos pensar como que funciona escândalos aqui no Brasil. Porque a gente já falou com vocês aqui que o escândalo da Garam está sendo comentado em jornais nacionais. Realmente é uma coisa que está implicando muito na Coreia. Porque bullying lá é muito sério. E é uma questão muito enraizada na cultura do país. E é uma coisa que eles abominam. Até porque o bullying é um dos motivos da maioria das pessoas tentarem contra as suas próprias vidas. E a gente sabe que esse número na Coreia é muito alto. Então o bullying é um assunto muito sensível para eles. Vamos pegar um assunto que é sensível para a gente aqui no Brasil. Política. Política. O caso da Marielle Franco, né? O caso do assassinato da Marielle. O que aconteceu? Ninguém sabe até hoje. Vamos supor que hoje, nesse momento agora, saiu, descobriram, finalmente descobriram quem foi o responsável por esse caso. Mas aí, a galera do governo fala não, não, a gente tem que abafar esse caso aqui. Anitta, Neymar, liga para os dois e faz a Anitta e o Neymar namorarem. Anitta e Neymar namorando. Isso abafaria? Todo mundo noticiando o Google, os Neymar e a Anitta, um casal. O seu pai, sua mãe, vendo o Jornal Nacional, iriam parar de se interessar pelo caso Marielle porque o Neymar e a Anitta estão namorando. É a mesma coisa, gente. A gente está pegando as duas maiores pessoas públicas que a gente tem aqui no Brasil. Mesma coisa lá com a Coreia. Não abafaria. Não abafaria. Não abafaria nem um pouco. É matemática básica. E tem uma coisa também que a galera está falando, ah, mas a YG já fez isso antes, né? De trazer, por exemplo, o comeback do Blackpink, adiantar esse comeback para poder abafar o escândalo da Burning Sun lá com o Sung. Ou seja, usar um outro tipo de notícia para abafar um escândalo muito grande. Espera lá. Espera lá. Realmente teve essa coisa de trazer o comeback do Blackpink numa época... Apressarem um pouco. Apressarem numa época em que a YG estava passando por seu pior momento da sua história. Está implicado até hoje, né? Porque o Young Han-Sung até hoje está sendo investigado. O que ele fez com a Han-Sung, a vagabunda que tirou... Até hoje tem coisa nova saindo aí na mídia. A questão toda é que a galera está lendo essa situação errado. O comeback do Blackpink não foi feito para abafar o escândalo da Burning Sun. Que acontece até hoje. Inclusive, sungro sentenciado. Enfim. Não foi. Foi basicamente porque esse caso colocou o nome da YG e as ações da empresa na lama. Tudo decaiu na empresa. Para aumentar o valor das ações e o valor da própria empresa, eles resolveram o quê? Vamos trazer o nosso maior commodity no momento, que é o Blackpink, fazer um comeback que com certeza vai parar o mundo e as nossas ações vão aumentar. Era sobre ações e valor da empresa, não sobre abafar escândalo. Ou seja, por exemplo, um escândalo de namoro faria muito mais sentido eles abafarem com dois comebacks próximos do que usar um escândalo de namoro para abafar um outro escândalo. Vocês entenderam? Isso que funciona. Por exemplo, dois águas começaram a namorar na empresa vão dar comeback para um outro grupo. E aí a gente foca. A gente tira o foco. A empresa estava com esse foco, agora a empresa está com esse. Agora a empresa já está passando pelo fogo. A gente vai colocar gasolina? E a YG está nessa história? Porque se ainda fosse, tipo, o Tem linkado com o rumor com a Sakura dos artistas da Hybe escondendo a Garan. Agora, o que a YG tem a ver com o B.O. da Hybe? O ADI não tem nada a ver com a Garan. A YG processa, a comissão está pouco. É. Gente, enfim, são muitos desdobramentos nesse caso. Tem muitos lados, tem muitos ângulos para quais se olhar. Mas uma coisa é certa, gente. Não é de todo a maior mentira do mundo um rumor infundado por uma conta no Tumblr, no Twitter. Não teria essa proporção. Não teria. Não teria especialistas da indústria falando sobre. Entendeu? A gente não concorda com essa visão que K-pop no Ocidente tem de que uma coisa pode esconder outra. Porque os escândalos são escândalos em qualquer lugar do mundo e ponto. Ou pode não ser escândalo para nós. O namoro não é escândalo no Ocidente. Mas é um escândalo lá na Coreia. É um escândalo na Ásia. Então não faz muito sentido para a gente. Mas, enfim, essa é a nossa visão. Esses são os desdobramentos. Isso é o que a mídia coreana ainda está cobrindo. E é isso. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comenta o que você acha. O que você acha sobre isso? Aqui é um safe space para a gente conversar e brincar. Mas lembrando, com respeito a todas as pessoas envolvidas aqui, inclusive a gente. Quem causar, vai levar a blog. E é isso. Um beijo. Tchau.